Bom dia, mulheres maravilhosas! Vamos começar mais um vídeo neste canal E vamos fazer o que? Mais uma faxina, por quê? Porque a pessoa aqui tem que faxinar, né? O quarto dormiu e hoje eu vou faxinar o quarto das crianças Gente, esse quarto tá só a misericórdia do Senhor Jesus, amém Eu quero faxinar de verdade, passar lizoforme nesses colchões, eu quero fazer assim, tipo, sobactéria nesse quarto Porque assim, né? Quarto de criança é fogo Alguma vez me perguntaram, cara, por que você não lastra muito o quarto das crianças? Gente, porque o quarto dessas crianças vive bagunçado O de vocês também, porque assim, ó, eu vou limpar hoje, vai ficar lindo, maravilhoso, cheirosíssimo Amanhã esse quarto ninguém entra mais, gente Então você me conta aqui nos comentários se são só os meus filhos que bagunçam o quarto meia hora Depois o de vocês também bagunça Então eu vou mostrar pra vocês a real Eu não tirei nada do lugar, a Karina acabou de acordar Então eu vou mostrar pra vocês a real de como tá esse quarto E a gente vai faxinar junto Já vou pôr os cobertores deles pra lavar Vou jogá-los no formato no teto Pra gente desinfectar esse quarto Se tiver alguma bactéria aqui, ó, já se prepara que eu cheguei E vamos começar a faxina e bora colocar esses cobertores pra lavar Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês a real de como que tá A real de uma casa real De um quarto de duas crianças Então, vem comigo Ó, então vamos lá, vamos entrar, tá? Esse aqui é a real, viu? Acabou de acordar, é assim que tá A penteadeira dela, gente, cheia de baguncinha, né? É bolsinha, é ferro de passar, é lápis de cor É agendas, agendas e mais agendas Tá vendo, ó? Celular carregando Aqui tá normal, porque aqui eles não mexem, né? Cama do Caio tá normal Só vou colocar tudo pra lavar Roupa de cama, cobertor, tudo Da Karina, ó Ali onde ela dormiu, tudo normal Olha aqui Boneca, manta da boneca, roupa da boneca Bolsa da boneca Aí tem fone, aí tem a bolsa da boneca lá no fundo Aí aqui, ó Ó a bagunça Tem copo com água, mamadeira da boneca Tem glitter que ela me pediu E já tá fazendo uma bagaceira aqui, tá vendo? Ó, olha a zona Tem balita de sorvete Isso aqui que eu não sei que deve ser Isso é arte dela Ela falou Mãe, me dá esses glitter Eu peguei e dei, ó Olha, não devia ter dado Aí aqui, ó Tá vendo? Aí ali tem bolsa Aí aqui tem caixinha Com uns brinquedinhos pequenininhos dela Aí virando pra cá, ó Aí a tampa da caixinha tá ali O gaveteiro tá as roupas pulando pra fora Tem roupa caída no chão Tá vendo, ó? Ali é uma meia Um pé da meia só Aí subindo aqui, ó Aí tem mais brinquedo, né? Então esse é o quarto verdadeiro De duas crianças bagunceiras Até que o Caio não é tão bagunceiro Vocês podem perceber que a cama dele É um travesseiro, um lençol e um cobertor, né? Mas a Karina adora brincar, gente Ela adora Sabe aquela criança? Ela tem nove anos Mas ela ama brincar de boneca Brincar com a... Essas coisinhas assim pequenininhas Tá vendo, ó? Então sempre vai ter uma móvelzinha Esses dias ela tirou tudo do rack da minha mãe E montou uma casinha lá pra boneca dela Ó o glitter onde tá parando aqui, ó Tá vendo, ó? Ela adora essas coisinhas Então vocês sempre vão ver bagunça nesse quarto Então tá explicado Por que que eu não fico postando Essa foto aqui, ó No Instagram Entendeu? Mas amanhã provavelmente vai ter uma foto no Instagram Porque vai tá tudo bonito Eu tenho que tirar dez fotos pra guardar de recordação Pra poder postar, né? Porque senão Já era Então Bora começar Que Deus abençoe seu dia Que você se inspire Que seu dia seja maravilhoso Que o brilho do Espírito Santo Como esse sol maravilhoso Brilhe na sua vida E bora Que aqui o serviço vai ser longo Que o brilho do Espírito Santo Que o brilho do Espírito Santo Que o brilho do Espírito Santo At one point I would never thought that I would meet Someone like you This time it's all different You got every little string on me The way you make me feel is crazy How did you get so fly? You got me like My, my, my You got me like My, my, my You got me like There's no other than you now, babe Na, na, na Cause you got me like My, my, my Like, oh my God Don't let anyone hold you down Just because you are Shining way more than the other could Oh, oh And the best part is that you're Still so humble about it Cause you know it's important This time it's all different You got every little string on me The way you make me feel is crazy How do you Well, guys To start You got my faxiness You saw that I took the covers You already washed it There with Sabon em pó Amaciante And lisoform I took them all Inclusive the mine I'll take advantage That's a great sun Look at the sun Look at the sun Look at the sun That's beautiful That's today, guys Then I wash Here the persian That's the children Não é sempre, gente Que eu lavo assim Com sabão Vassoura e tal O produto que eu usei Foi sabão líquido Sabão em pó líquido E o veja, uau, cloro Limpeza pesada Misturei no potinho Com um pouquinho de água E usei pra lavar Porque tava muito suja No dia a dia Eu limpo normal, tá? Com paninho, álcool Às vezes até um produto de limpeza Um desengordurante e tal Mas quando é faxinão Eu gosto de lavar assim Ainda mais aproveitando o sol Tá vendo que ela já tá quase seca, ó Então vale super a pena É... Eu lavo a minha assim, gente Não quer dizer que eu tô dizendo assim Faça isso com a sua, tá? Então se a pessoa que fez a sua persiana Não indicou fazer assim Ou te indicou de outro jeito Faz o seu jeitinho Eu gosto de lavar assim Pra mim o que funciona aqui em casa É água, sabão e cloro É o que vai, sabe? Nas coisas Então eu faço assim Se você gostou da dica Faz também Porque dá super certo Se você não concorda Só seguir o seu padrãozinho Tá bom? E aí ontem também Eu já aproveitei, ó Lavei tudo que era de pelinho Capa de almofada, sabe? As almofadas Lavei um outro tapete das crianças Lavei aqueles travesseiros Que eu uso extra Tô lavando tudo, gente Tô lavando tudo Porque contra água e sabão Não tem nada, né? Agora eu vou voltar lá no quarto E começar tudo aqui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quem tá desastrada hoje? E eu Quebrei o vazinho que ficava aqui no meio Eu fiquei tão triste Ficou mil pedaços Mas Bora continuar, né, gente? Eu tava mexendo ali no colchão do Caio Arrastei pra cá Aí bateu no vazinho Fui virar o colchão dele Facilizou a forma de um lado Acabei nem mostrando pra vocês, gente Ai, hoje eu tô toda atrapalhada E aí eu virei o colchão dele E aí virei pro outro lado Já passei lisoforme pra ir tomando ar E já vou passar daqui a pouquinho da Karina também E aí conforme eu tirei o colchão Eu bati aqui Ah, mas Vão-se os vasos Continua a faxina E bora continuar, né? Tchau 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 Olha quem acabou de aturar Você acordou? Eu falei Eu acordei E mamãe não terminou a faxina Mas a pioridade sou eu Porque eu sou assim Quando eu quero, eu acordo E tô nem aí O que você tá olhando? Olha lá as meninas Fala aí com as meninas Fala Cara, hoje eu tô fazendo seis meses Olha como eu tô grandão, ó Eu tô muito da minha mãe Né? Tá muito? Agora eu vou cuidar deles Deles, né? Na verdade Eu vou dar uma paradinha Vou dar almoço pras crianças Eles tão aqui, viu gente? Eles não aparecem muito não Mas eles tão aqui E depois eu volto pra continuar a faxina E fica aqui comigo Já se inscreve no canal Já acompanha no Instagram Já deixa o like do amor Já já eu volto Já se inscreve no canal E até a próxima E aí 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 E aí